Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foi neste domingo. Para o governo, a aplicação foi tranquila. Este ano, a principal mudança, com a realização do exame em dois domingos seguidos, foi aprovada pelos candidatos. Expectativa na chegada ao Exame Nacional do Ensino Médio. Este ano teve algumas mudanças do exame. O exame passou a funcionar em dois dias, dois domingos consecutivos. Eu acho que o estudante ganha com isso. Pela quantidade de pessoas chegando para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio nesta universidade aqui em Brasília, dá para ter uma ideia do tamanho do Enem. São mais de 6 milhões e meio de inscritos neste ano para a realização das provas e o Enem é considerado o principal instrumento, a principal porta de entrada para o ensino superior no país. 1.434 faculdades, universidades e centros universitários utilizam o Enem como uma forma de seleção dos estudantes para o ensino superior, além de 27 universidades em Portugal que também utilizam o exame com este mesmo objetivo. Natália está no terceiro Enem, que era o curso de Medicina. Dessa vez vai? Ah, vai. Tem que ir. Uma hora vai. Com certeza. Vou fazer de tudo para que possa ser este ano. Além da redação, o primeiro domingo do Enem cobrou conhecimentos em português, literatura, artes e uma língua estrangeira, inglês ou espanhol, e em ciências humanas, que reúne questões de história, geografia, filosofia e sociologia. Douglas diz que segue uma estratégia para responder as perguntas, que passa pelo tema da redação. Eu acho que o tema vai ser bem relevante para o Brasil, então vou dar uma olhada no tema, fazer a prova, ver se essas questões têm a ver com a redação e depois eu faço a redação. Estratégias à parte, a sorte foi lançada com o fechamento dos portões. Já com os portões novamente abertos, as impressões variaram em relação ao conteúdo cobrado. Foram os textos que foram bem grandes, eu achei tranquilo, foi assim, temas bem da atualidade mesmo e coisas que no ensino médio você acaba aprendendo. As questões foram bem elaboradas, difícil entendimento pelo fato de eu estar no segundo ano do ensino médio e eu estou fazendo essa prova mais ou menos pelo fato de pegar um pouco de aprendizado, experiência, também duração de prova e saber como é que eu vou me comportar durante ela, para fazer realmente o sério no terceiro ano do ensino médio. De Brasília, o presidente Michel Temer acompanhou o primeiro dia do Enem. É um dos avanços mais extraordinários da educação brasileira, que é uma capacidade de avaliação extraordinária. E evidentemente, essa capacidade de avaliação só chega ao seu final em face desse trabalho conjugado que eu acabei de verificar aqui. Com o fim do exame em todo o país, o Ministério da Educação atualizou os números. Foram 273 candidatos desclassificados por descumprirem as regras do Enem. Já as abstenções, aqueles que não compareceram, chegaram a 30% dos inscritos, que é a média dos anos anteriores. Felizmente, tudo dentro do programado, tranquilidade, esquema de segurança funcionando muito bem, uma clara percepção de satisfação com relação à divisão da aplicação do Enem em dois domingos, por parte dos candidatos, todos espalhados pelo Brasil como um todo. E a gente continua aí acompanhando e assegurando que a segunda etapa, no domingo, dia 12, vai ocorrer dentro da mesma normalidade e tranquilidade para os estudantes de todo o país. E o ministro da Educação, Mendonça Filho, que acabamos de ver aí na reportagem, participou hoje de uma entrevista exclusiva no programa Por Dentro do Governo, aqui na TVNBR. Ele explicou que o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, será mais sustentável a partir de 2018. Mendonça Filho também mandou um recado para os estudantes do Enem. O programa é uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a TVNBR e com a participação direta de emissoras de rádio de todo o país. O ministro falou sobre vários assuntos como o Enem, o FIES e a política de educação em tempo integral. O novo projeto de financiamento estudantil está em apreciação no Congresso Nacional e a ideia é garantir mais oportunidades a estudantes de baixa renda. Para 2018, serão ofertados 300 mil contratos. Pelo menos 100 mil contratos com juros zero, que é um grande avanço para os mais pobres, até três salários mínimos. 150 mil contratos para as regiões norte e nordeste com juros de 3% ao ano, metade do que era praticado pelo FIES antigo. Mais 60, 70 mil contratos numa parceria com funding público ou não com os bancos privados, incluindo o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O ministro lembrou que é preciso cuidar da outra ponta, que é a alfabetização. Para isso, o governo vai investir na valorização e qualificação dos professores. Estamos criando a figura da residência pedagógica, que é uma novidade interessante, inspirada inclusive na residência médica, onde o professor terá, além do acesso ao conhecimento, à educação e a formalização de uma educação visando um bom desempenho dentro da sala de aula, ele, do ponto de vista teórico, ele terá também aulas práticas e vivência ao lado de um professor mais experiente, para que ele possa ter um melhor desempenho. Mendonça Filho mandou um recado aos estudantes que farão a segunda fase do Enem no próximo domingo, dia 12. Permaneçam focados, revisando os conteúdos e que possam ir para a segunda etapa da aplicação do Enem com tranquilidade. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse a empresários espanhóis que o Brasil está começando um grande ciclo de crescimento. Segundo ele, quem quiser fazer parte dessa nova fase é só vir para o país. O ministro participou de palestra na Embaixada do Brasil em Madri. Para Diogo, a nossa economia pode crescer até 3,5% sem pressão inflacionária. Ele disse ainda que os investimentos em concessões e privatizações podem chegar a 104 bilhões de reais e que o governo quer fazer da Eletrobras uma grande companhia mundial de energia e para isso venderá boa parte da empresa na Bolsa. O presidente Michel Temer recebeu hoje a ex-secretária nacional de cidadania do Ministério dos Direitos Humanos, Flávia Piovesan, no Palácio do Planalto. Ela representará o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O presidente publicou nas redes sociais uma foto com Flávia Piovesan. Michel Temer desejou sucesso a ela na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Eu tenho muito orgulho do legado que nós deixamos na Secretaria Especial de Direitos Humanos, nas três áreas essenciais, na área de proteção e defesa dos direitos humanos, na área de promoção e educação de direitos humanos e no que se refere à pauta LGBT, da diversidade sexual. Com relação à área da proteção e defesa, eu gostaria de destacar importantes missões que nós fizemos em razão do colapso da crise carcerária. Também lançamos um pacto federativo de prevenção e combate ao trabalho escravo. Lançamos também um pacto federativo para prevenção e combate à tortura. E na área de promoção, uma inovação, um sonho que eu tinha era aprofundar, intensificar o papel das universidades no campo de direitos humanos. E, além disso, avançamos em termos de cooperação com várias áreas jurídicas, como Ministério Público, Magistratura, a Defensoria Pública, buscando estimular a cultura de direitos humanos, seja com o ingresso da disciplina nos concursos, seja com a premiação de boas práticas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.